Olá, meu nome é Viviane e eu estou aqui para poder estar ajudando aí no concurso, para poder encher uma mais linda do que eu falo, vale, né? E a minha candidata, todas são lindas maravilhosas, né? São de bolso de coco, de caribe e tudo. E a minha candidata que eu escolhi foi a Anne Mester, que se encaixa no serviço do concurso, que presta muito bem, que é bonita de bolso, de coco. É uma pessoa agradável, né? Gente, eu vi o vídeo, né? Se eu falo muito bem, falo muito bem. E todas são lindas, né? Queria escolher todas, mas a gente tem que ficar só com uma e a minha candidata foi a Anne. Boa sorte para todas, todas somos lindas maravilhosas. Boa sorte para todos. Beijo!